Ei, hoje é dia de estreia aqui no canal, eu tô muito feliz, amor. Deixa eu fazer a abertura. Ei, hoje é dia de estreia aqui no canal. Estreia de que programa? Hashtag CP mini. Hashtag CP, hashtag mini. Pode ser o que você quiser. Obrigado. Como primeiro tema, a gente perdiu aqui algumas sugestões dos nossos seguidores e eles queriam o quê? Primeira vez. E eu achei muito legal, aliás, a gente concordou com esse tema porque é a nossa primeira vez aqui no canal. Estou tirando a sua virgindade, amor. Como é que você se sente? Nervoso. Porque eu já não sou mais. Ah, tá, entendi. A nível televisão eu não. Ah, tá, tá bom, entendi. Você é. Não, eu sou experiente já, participou em vários programas lá fora. Não vai? Não vai doer. É de uma vez já chegou gava, né? Tipo isso, aquela história do não tem ombro e vale. Entendi. Tá? Você não vai querer sair mais de dentro. Hã? Muito bom. Eu tô ótima hoje. Primeira vez é um ótimo tema. A gente vai contar a nossa experiência da primeira vez. E a gente tem perguntas. Vamos receber convidados. Aê, bem-vindo, Babu. Vamos fazer sua primeira vez. Tadinho, né, gente? Atirar a alegria do cão antes mesmo de... Mas rolou uns tufas-tufas. Aqui está a orbit. Bem que ele tentou, mas não conseguiu. Amor, eu quero estaria te dar um beijinho. Te desejar boa sorte. Que seja mais um grande sucesso aqui no canal. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar. Beijinhos. Não, antes tem que tirar um... Mentos. Que isso? Escreve. Para quê? Refresca. Ah, antes de beijar tem que ter mentos? Tem, para refrescar. Mentos. Mas você está ganhando alguma coisa da Mentos agora? É que refresca. Vocês já viram a nossa abertura? Roda a vinheta. Agora é a hora do beijo. Só que tem que ser pequeno, gente. Se eu der um beijão nele, eu vou deixar ele com batom. É, e a gente está aqui na cama e começa sempre no beijo. Aí você já sabe como é que acaba. Não, isso é demais para nós. Bom, vamos começar com as perguntas, porque a gente vai chegando lá. Kelly, você ficou tímida na sua primeira vez? A Laís Cordeiro está perguntando através do Insta, do meu Insta. Se eu fiquei tímida na minha primeira vez. Claro que eu fiquei tímida, gente. Ficou bastante. E eu não tinha muita experiência nesse universo, entendeu? Então, é uma pessoa nova. É claro que a gente fica com vergonha, né? Vergonha do corpo. Não estava do jeito que eu queria. Eu tinha sido mãe. Então, a gente tem algumas alterações de corpo que, de repente, ele não tinha encontrado ninguém com essas alterações de corpo. Você estava nervoso, amor? Estava. Ah, mas por quê? Você achou que eu era um furacão? Você é um furacão. Ah, não, só. Foi rápido. Foi em uma semana a aproximação. Aconteceu tudo em uma semana. Conheci, ela começou me dando mole. Estou falando sobre isso na chamada, que é surreal. É falta de noção. É ridículo da tua parte falar um negócio desse. Acabou. Ela não me deu mole, até que a gente viu que ia rolar alguma coisa. As pessoas foram falando e resumindo bastante. Aí, uma vez, eu cheguei ao pé dela e falei que eu ia ser o padrasto da sua. O pé dela quer dizer que ele chegou perto de mim. E, aliás, já vamos aproveitar antes de continuar a pergunta, porque, assim, já tem pergunta aqui perguntando se a primeira vez foi no Brasil ou se foi em Angola. Foi em Angola. Eu sou patriota, né? Eu comecei em casa. Vamos, continuando a nossa história. Vamos, vamos. Eu fui pra Angola fazer show, pra vocês que ainda não sabem. E o Mico era o contratante. Na verdade, o investidor do evento. Não era bem o contratante. Quando eu cheguei lá e tal, a gente se viu, se conheceu, mas não rolou aquela coisa de... Primeira. Não foi uma coisa, assim, avassaladora. Não, eu te achei bonitinha, do tipo... É, terno. Continuamos. Eu não vou falar nada. Até poderia ter a minha sogra aqui dando o seu depoimento, dizendo como é que foi antes de eu chegar em Angola. Porque ela disse que você viu meu vídeo outro ano e falou assim, vou namorar esta cantora. Mico está prevendo as coisas. É tipo mãe de narcos. Até hoje, não fez uma previsão, assim, de, por exemplo... Vou fazer agora. Mega cena. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Eurou milhões. A mega cena da virada tá boa. Mega cena da virada tá boa, tá? Tá boa. Vamos fazer uma previsão aí da mega cena da virada? Deixa suando. Acho que eu tô nervoso. Não fica não, tá, amor? Deixa que eu te ajudo. Aí eu falei que eu ia ser padraste da Suzana. Mas não pra mim. Eu falei pra um amigo... Uma pessoa que tava junto. É, como... Que falou pra ela. Ela gostou, lógico. Aí quando eu vi que a coisa ia acontecer, a gente tava numa boate. Aí eu chamei ela. Ela ficou, tava do meu lado. E eu falei que... Não me olhes assim, senão vou te beijar. Não me olhes assim, senão vou te beijar. Que é o que tá escrito aqui. E eu tatuei aqui também. Aí ela olhou pra mim e falou... Então beija, né, gente? O pessoal fala isso, eu vou falar o quê? Falei, então beija. A gente foi lá e... Aí foi o primeiro beijo que responde aqui. Várias pessoas que perguntaram como é que foi o primeiro beijo. O primeiro beijo foi na boate. E foi ótimo. Eu acho que a gente... Aquele beijo com química, a gente encaixou, encaixou. Foi, foi bonitinho, foi bonitinho. Ela queria tirar a minha camisa na... Não, não queria. Que exagero. Eu só sei que o seguinte... Não foi no dia do primeiro beijo que rolou a primeira vez. Não, foi, não, não. Aí foi, deixei ela no hotel, pronto. Passou uns dois dias, a gente tava junto de novo e foi pro hotel. E ficou muito tarde. Aí tu sabe, quando tá tarde, pegar o carro e ir pra casa é perigoso. Aí ela falou pra eu dormir no hotel, mas que eu prometesse que não ia fazer nada. Tem que, tem que, tem que coroar aqui o anjo, ó. Entendeu? Eu sou a menina boa de família, a menina de respeito, a menina que não é fácil, uma menina que não se mede por qualquer coisa, uma menina que... Pronto, já chega, já chega. Dormimos juntos, imagina, né? Dormindo com esse violão. Só naquela de comportado, não, tipo, pegar, só um cara sério, só fazendo aquele carinho que parece que tava fazendo no cachorro, ou alisando a parede, só aquele carinho assim, ó. Ele se comportou muito bem. Foi um verdadeiro príncipe. Realmente, ele me respeitou. Não tem parada de príncipe, não? Não tem. Volta do príncipe também aqui. Ele me respeitou, fez exatamente o que ele prometeu, mas aí o que aconteceu? Não, não é de ferro, né, meu amor? Não, não, naquela vez... Não foi, não. Naquela vez foi ótimo. Ele dormiu dois dias comigo. Ela achou muito legal. Até que, sabe, né? Não, aí que aconteceu. Calma aí, fombo. Era um bom nível. Não, um dia antes, eu estava de partida, e um dia antes eu estava o quê? Eu falei assim, gente, e aí? Quando a gente não tem muita experiência e tal, e eu valorizo muito esse momento, sabe? Eu valorizo o meu corpo. Eu não me entrego pra qualquer pessoa. Eu acho que é um momento muito íntimo. Eu não banalizo o sexo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu ficava assim, ai, gente, será que sim? Será que não? Será que sim? Será que não? Tenho um amigo até hoje que fazia parte da minha equipe naquela época que falou assim pra mim, olha, se for bom, você já perdeu tempo, entendeu? Você já devia ter feito lá atrás. Se for ruim, vai ser o último dia, entendeu? Porque o momento que acabou, ninguém sabe quem é, quem. Ninguém vai falar nada pra ninguém. Foi bom, não? E acabou aí. Foi bom? Ai, mô, o momento que eu ia vir embora, né, amigo? Foi horrível. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Antes de eu pegar o voo, né? A gente tinha saído, foi conhecer uma boate lá. Aí, a gente depois voltou pro quarto do hotel, mas daí já não... Aí, aí é o último dia. Aí, eu já fui preparado, né? Eu tava com alergia, teve já uma... É, porque ele é alérgico, ele tem aspiros o tempo inteiro. Aí, eu levei uma sacola com... Uma necessária. É, um claretinho e já botei o preservativo, né? Se é seguro, se quiser até fazer comercial, Ministério da Saúde, tamo aí. Aí, fizemos... Tá muito necessitado. Aí, fizemos... Levei o preservativo, direitinho, vai que rola, né? É, que dessa vez, ele não tava a fim de respeitar mais ninguém. Não, vai ter mais respeito. Aí, a gente tava... Aí, começou aqueles pages, não sei o que, ela me pegando. Não, gente, mas eu preciso contar uma coisa. Eu já tinha falado disso uma vez aqui. Eu levei as minhas piores roupas, porque uma pessoa do meio artístico disse pra mim que havia roubado as malas deles lá. Lá, as pessoas no aeroporto levavam malas, não sei o que. Falta de informação. Não, com certeza. Daí, eu fiquei... Fui morrendo de medo, né? Levei as minhas piores roupas. Se eles roubaram a minha mala, vão levar minhas piores roupas. O pior não foi isso. Eu levei o tênis só, gente. Tênis pra show, tênis pra sair, teve aquela vida que eu tinha. Tinha o quê? Futum, chulé. Era uma bota, né? Era aquela... Um tênis de sal, gente. Chulé, na primeira vez, não combina. Lava a pele, né? Mas eu não senti. Ele disse que... Quando lava a chata... Não senti nada. Não, eu fui no banheiro rapidinho, gente. Lavei meu pé, né? Aí ele disse pra mim... Depois, quando eu voltei, rala e rola, tudo bem. Isso aqui, chegou a hora, vão ver. Aí a gente começou... Aí ele perguntou na camisinha. O Joe tinha posto a sua necessaire. Aí quando eu vi que o coisa ia rolar, eu perguntei onde estava a minha necessaire. Aí ela falou, colocou na pia. Eu falei, coloquei a necessaire na pia. Aí eu falei... Porque pra gente, pia é privada, entendeu? A vossa pia, pra gente, é lavatória. Isso estragou tudo na pia. Vai rolar como agora se botou na pia? Aí eu falei, na pia. Não, não, não. As pessoas colocam as coisas na pia. Isso é normal. Não, não é normal. Eu só boto a minha bunda na pia, eu falei. O que? Você bota a bunda na pia? Aí ela falou, vai lá e pega. Eu falei, pô, vou ver o que é. Agora já tá tudo... Aí quando eu fui ver, tava no lavatório e pegou a sua pia. Aí começamos. Joguei na parede. Eu assim, ó. Mentira. Aí foi, 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 foi. Maravilhoso, né? Mas não teve muito a preliminar. Foi uma coisa muito mais carnal, ali, de tipo... Final dos dias do momento juntos. E não fazendo nada. Você queria o quê? Vamos embora, gente! E você lembra quando eu tirei a calça, como eu tava... Meu Deus, ele não foi preparado pra isso, não, gente. Ele tava com um short de hipopótamo. Eu não estou brincando. Ele não estava de cueca. Era tipo boxer vermelha, com os hipopótamozinhos, assim, cinza. Me digam se isso não é um homem confiante. Aí na hora do bem bom, né? Do... Pra finalizar, a parte mais engraçada, né? Porque quando já vi que a minha parceira estava sexualmente... Onde você quer chegar? Só pra entender onde eu posso te ajudar. Ela tá sexualmente satisfeita. Era a minha vez. Essa é boa, essa é boa. Ouve essa. Aí eu usei aquela voz de chamada de trailer americano, quando você vai ver os filmes. Mas tem aquela voz sensual, né? No meu ouvido. Só explicando pra vocês. Em Angola, Portugal, é como nos Estados Unidos, né? A gente na hora... Deixa eu falar a palavra pra você, vai ter um certo peso. Tá, mas na hora que vai gozar, vocês falam gozar, a gente fala... Vou me vir. Vou me vir. Toma vir. Estados Unidos é a mesma coisa, I'm coming, é igual. Exatamente. Aqui pra vocês eu vou gozar. Pra mim, gozar na hora era só na hora de fazer... Gozar e sacanear. Então não tinha como na hora de falar a boca ou se ela gozar. Não tem como. Então eu cheguei na orelha dela com uma voz... Gente, eu só quero assim. Eu não queria usar esses termos pesados. Acho que vai pesar o programa, mas... Tá descontraído, não tem peso. Aí eu cheguei e falei assim... Mô, qual é de rir, mano? É muito sério. Aí eu cheguei e falei assim... E eu? Porra, esse cara vai aonde? Aí eu falei... Vai aonde? Aí eu, turma, viram. Pra onde? E de repente ela me vinha. Eu falei... Pra onde? Gente, eu ganhei muito. Eu sei que isso veio. Eu me vim. Nós brincamos. Fomos pra lá. Fomos pra cá. Como a gente se sentiu depois da primeira vez? Tranquilo? De boassa? Cara, eu fiquei meio triste. Eu fiquei meio triste, sabe por quê? Porque eu ia embora. Porque eu ia embora logo em seguida. E eu achava que era um relacionamento que não tinha como dar certo. Afinal de contas, a gente vivia em países diferentes, né? Apesar de ter o avião aí pra fazer essa ligação, a gente levar um relacionamento adiante ia exigir o quê? Que a gente mudasse de país. Enfim, não era o nosso objetivo, né? Na verdade, não era o meu objetivo. E aí, o que aconteceu? Eu pensei que eu nunca mais ia vê-lo. Eu peguei... A gente já contou até aqui no canal, no colo de mãe. Tem um episódio falando sobre isso e o link vai estar na descrição do vídeo. Eu tava gravidinha do Arthur. Você tinha me dado um telefone e eu achei que você tinha me enganado. Porque entro eu no avião, vou-me embora chorando litros e tal. E aquele voo fazia uma escala na África do Sul. Aparei na África do Sul, peguei o telefone e fui ligar pra mim pra dizer que eu já estava na África do Sul. Afinal de contas, ele pediu pra eu fazer isso. E eu ligo. E ele dilata a gente. Tô. Eu mais uma vez. Burra, meu Deus do céu. Você tá onde? Porque pra gente, ao invés de falar alô, a gente fala tô. E ele, eu, tá onde? Ele, sim, tô. Eu falei, eu sei que você tá, gente. Você tá onde? Aí a gente liguei o telefone e falei com o Anderson, que era meu produtor, né? Que falou pra ele. Eu falei, Anderson, eu tenho alguém dizendo que tá em algum lugar. Mas não é ele. Ele mentiu pra mim. Ele me enganou. Aí fiz o drama, né? De uma novela mexicana. Normal, voltei a ligar e ele voltou a dizer que tava em algum lugar. A gente ficou nessa. Mas na terceira vez ele falou meu nome. Eu falei, opa, amigo. Eu perguntei, mas você tá onde? Aí ele explicou por que que fala e tal. Eu tô aqui, do teu lado. A gente cheia de filho. Cheia de filho. Cheia de filho. Cheia de bicho, gente. Criando, de fato, uma família muito bonita. Então é isso, amor. Eu fiquei tão feliz de fazer um programa com você. Espero que vocês tenham gostado também. Participem junto com a gente, tá? Pois é. Mandem mais temas. Mandem perguntas. Mandem a experiência de vocês. A gente quer conversar aqui. Quer comentar sobre as experiências de vocês. Chama o marido, o namorado, que eu vou precisar de apoio masculino nos debates. Isso vai ser primordial. Com certeza. Participem mais do nosso programa. Se inscrevam no canal. Deem um like pro vídeo pra gente. Compartilhem esse vídeo com a galera. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até semana que vem. Porque agora a gente se vê toda quarta-feira à noite. Tá, a gente não vai falar só de sexo. Mas quer dizer... Eu tô falando de tudo. Porque o papo é reto. Sim, eu tenho... Quem tem mimimi. Exatamente. Eu sei mimimi. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?